No programa de hoje a gente tá recebendo o Henry Lentino aqui, muito prazer a gente receber no radar dessa quinta-feira, cara. E no início do programa acabei reduzindo um pouco aí, tu trabalha com música brasileira, mas nessa música tu acabou de apresentar, tem jazz, rolou até um rap, tem até um pouco de funk, né cara. A tua base é o choro e o samba mesmo, tu iniciou com esses estilos. Isso, isso. Desde Piá, por influência do meu pai, do meu falecido tio e tal, sempre escutando muito samba e choro e tal, meu primeiro professor aqui de Porto Alegre, Luiz Machado, que é o seu gaúcho. E aí a primeira apresentação foi com nove anos, no Teatro São Pedro e tal, com o grupo Reminiscências, e aí a gente foi, estamos aí, né. Cara, mas bem novo tu já começou a compor também, já viajou até pros Estados Unidos, né, bem cedo isso. É, então, pois é, eu tinha uns 14 anos, a primeira viagem assim internacional, dá pra dizer e tal, foi pra, a gente foi fazer carnaval e choro e tal, nas universidades em Orlando e tal, mas aí depois tiveram outros lugares, Bogotá, né, Argentina, Uruguai, até o Haiti a gente, a gente já apareceu por lá, né. Fez vários, vários shows já nesses países aqui da América Latina, né. É, é, algumas coisas assim, na Comômbia, né, Bogotá e tal. Desculpa, e após isso, aí no final aí do milênio, tu foi pro Rio de Janeiro, então, levar o Chorinho aqui de Porto Alegre pro Rio de Janeiro. Pois é, aí, aqui, acabei tocando com o Plauto Cruz, do Chico do Cavaquinho, comecei, conheci o Yamandu Costa, muito novo, a gente era adolescente e tal. E aí eu fui pro Rio em 99 e fundei o grupo Tira Poeira e tal, que a gente tem dois discos na Biscoito Fino, gravamos pra Maria Betânia e tal. Cara, o Tira Poeira também foi responsável aí pelo ressurgimento um pouco da Lapa, dessa cena de Chorinho e Gafieira, não foi? Pois é, sem dúvida, porque em 1999 não tinha muita, a Lapa não era o que era hoje, né. Então, tinham duas ou três casas noturnas, no máximo, na Rua do Lavradio, inclusive casas que nem existem mais hoje, né. E a gente tocava no Semente, o Semente acho que é uma das, talvez a única casa daquela época, quando eu cheguei em 99, que tá aí até hoje bombando, né. Cara, e com o Tira Poeira, tu também experimentou uma parceria aí com o Sunny Pitbull, que é um produtor de funk, Pancardão. Antes mesmo do funk ficar popular, o Sunny Pitbull já tocava, já produzia. E acabou levando o Democráticos, que é um lugar, que é bem democrático, né, mas enfim, um lugar tradicional pras pessoas dançarem Gafieira, dançarem o Chorinho. A gente tem umas imagens aí do Sunny Pitbull. Vamos passar essas imagens pra galera poder situar como é essa mistura, né. Põe o áudio pra gente também. Quer dizer, então, que o Sunny pegou ali a MPC dele, a MPC tá pro funk, como o violão tá pro samba, enfim, pra MPB, né. E fez um som com vocês lá no Democráticos, que a galera, pelo jeito, curtiu essa mistura, né. Cara, foi muito interessante. A gente fez no Democráticos, fizemos também no Circo Voador, tocamos no Team Festival também com ele e tal. E ele participou na última faixa do nosso segundo disco, do Tira Poeira, uma música do Tom Jobim, O Morro Não Tem Vez. Um clássico, né, cara. E aí rolou o maior som e, pô, desde então eu virei fãzão do funk carioca, que é o maculelê, né. Claro, eletrônico, né. Isso, como, exatamente, como quase todo o ritmo brasileiro vem da mãe África. E o maculelê é tão brasileiro, eu considero o maculelê tão brasileiro quanto o samba e o choro e o maracatu, coisa parecida. Henrique, vou pedir pra gente ficar no programa, fazer mais um som, bater mais um papo com a gente. Mas, enquanto isso, a gente confere a terceira e última participação do Pio Abreu e a banda. Ele esteve fazendo um som aqui no estúdio da TVE. E agora, antes de tocar o som dele, ele fala um pouco sobre a música Frio de Inverno, que foi a música que ele também produziu o vídeo. E também ele fala sobre essa composição. Ele até ficou meio emocionado quando eu perguntei sobre essa composição. Confere aí o som e o bate-papo com o Pio Abreu. A composição, ela deve ter uns dois anos, um ano mais ou menos, um ano e meio. E produziu ela também totalmente independente. Então, acho que por isso eu acabei demorando uns seis, oito meses até gravar música e videoclipe. É um clipe que mistura cenas de praia, apesar de ter um ambiente frio. Mas mistura esporte também. Mas é uma coisa que eu tentei trabalhar, que a letra é meio melancólica, eu trabalhei elementos que geralmente não estão em clipes de frio, né? Quando se fala de alguma coisa mais depressiva. E eu tentei trabalhar a praia nesse ambiente. Falar do que se sente é uma coisa importante na arte em si, né? O que falar se quando te vejo só? Minha dor é muito mais que desejo o que explicar se a mente já deu um nó. Te quero mais um cinto, Pedro. Eu quero só me fugir, entrar no mar, pegar um tubo eterno. Pra não ter que conviver com essa dor que me esfria mais que o inverno. Se quero voltar depois desse tempo só. Será que ainda sou o primeiro que te faz suspirar? No mundo tão meu e melhor, me tira desse pesadelo. Eu quero só me fugir, entrar no mar, pegar um tubo eterno. Pra não ter que conviver com essa dor que me esfria mais que o inverno. Eu quero só me fugir, entrar no mar, pegar um tubo eterno. Pra não ter que conviver com essa dor que me esfria mais que o inverno. Essa foi a última participação aí do Pio Abreu. Muito legal o trabalho do cara. Ele esteve aqui no estúdio, a gente gravou essa participação dele. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar dessa quinta-feira. Não sai daí.